E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo vim trazer para vocês um cupom do PicPay, um cupom novo que saiu essa semana que já está expirando, ou seja, ele vai vencer hoje, se você quiser utilizar, tem que correr. Lembrando que na descrição e nos comentários tem o link de um outro vídeo que eu postei lá, oito cupons para o PicPay, é um vídeo novo também, recomendo que você dê uma olhada, muito bacana. Assim como no meu grupo do Telegram, que o link está aí embaixo, todo dia tem promoção nova de PicPay, outros apps e também cupons de desconto. Se é um cupom novo do PicPay, já aparece aqui, antes mesmo de aparecer lá no YouTube ou aqui no YouTube, melhor dizendo, tá? Então, vale a pena participar do grupo por causa disso, você fica sabendo dos cupons rapidamente. Sem mais enrolação, vamos lá para o cupom que vai expirar hoje, que está saindo do ar hoje, tá? Então, você acessa o PicPay, aqui na opção carteira, você vai acessar a opção usar código promocional. Então, clicou aqui em carteira, depois usar código promocional e vem aqui e digita o cupom. O cupom, ele te dá R$9, tá? De bônus aí no seu PicPay. Então, você digita o seguinte, ó, eu tenho 9, tudo em letra maiúscula, tá? Não pode ser em letra minúscula, senão o cupom não é ativado. Lembrando que esse cupom não é para todo mundo, é um cupom que funciona em algumas contas, então você tem que testar e ver se funciona na sua conta, tá? Para quem não manja de PicPay, é assim que funciona. Tem cupons que funcionam para algumas contas, tem cupons que funcionam para outras contas. Tem cupons que são para contas novas, tem cupons que são para contas antigas, tem cupons que são para contas que movimentam um certo volume de dinheiro durante o mês, então é mais ou menos por aí, tá? Tem gente que não entende isso e acaba se frustrando com os cupons, então é assim que funciona. Então, eu tenho 9, manda ativar o cupom, se a sua conta for uma conta válida para esse cupom, vai aparecer essa mensagem. Se aparecer essa mensagem, cupom inválido para o usuário, quer dizer que a sua conta não está habilitada, mas o cupom está funcionando ainda, tá? Mesmo não ativando a sua conta, é um cupom que ainda está funcionando. Se aparecer cupom inválido, quer dizer que o cupom expirou, saiu do ar totalmente, então ele não vai funcionar para ninguém, beleza? Tá aí o cupom, o cupom vai encerrar hoje, corre lá e tenta ativar na sua conta. Se você não conseguir ativar o cupom, não tem problema, tem outro vídeo aí com 8 cupons, com certeza um daqueles cupons você vai conseguir ativar na sua conta. O link desse outro vídeo com 8 cupons está aí na descrição, é só clicar e acessar. É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.